O PCC tem um braço político? É possível afirmar isso e em que nível é possível mapear isso? Olha, essa é uma pergunta recorrente. O que a gente tem percebido é que o PCC já tentou eleger, por exemplo, deputados, mas eles chegaram à conclusão que ele seria um partido danico dentro do Congresso, que já tem vários problemas aí também, e outros criminosos, infelizmente alguns que estão respondendo a crime. Então eles abandonaram esse projeto. O que a gente vê muito são integrantes criminosos que integram a cúpula do PCC, que eles dominam determinada área do Estado ou até de outros Estados. Então eles acabam influenciando em eleições de vereadores, de prefeitos, e com isso eles ganham algum tipo de benesse para a lavagem de dinheiro, montagem de empresas, às vezes até de hotéis, de resorts, como já teve no Nordeste. Então isso a gente vê. Não é um proveito direto da organização criminosa PCC, mas é um proveito que os líderes, quando eles precisam tentar lavar o seu dinheiro em atividades lícitas, eles precisam, de certa maneira, de colaboração do Estado. E aí a maneira mais fácil seria de ter uma parceria em pequenos municípios, com vereadores e prefeitos, enfim, para poder aprovar obras e às vezes até participar. Já tivemos casos aí de participar, por exemplo, de administração pública na área de hospitais, enfim. Então tem toda uma sorte, uma gama aí de negócios e livros que eles podem explorar também. Eu queria fazer uma pergunta, mas é a vez do Constantino. Tem a história do diálogo cabuloso, né, Constantino? Lembra do integrante do PCC, grampeado pela Polícia Federal, e falou que tinha um diálogo cabuloso com o PT, mas a pergunta é do Constantino e depois a gente volta a isso. Não, Lacombe. Lacombe, a gente segue nessa toada porque o Silvio, ele manteve a tradição e pegou a minha pergunta, né? O Comando Vermelho tem uma origem ideológica, política também. As Farc, que são um grupo guerrilheiro, narco-guerrilheiro, politizado também, tem a simpatia de muitos partidos de extrema esquerda, do Foro de São Paulo, do qual o PT é o fundador. Então eu queria exatamente seguir nessa linha, entender-se o que há de verdade, promotor, nessas denúncias que surgem, às vezes, por exemplo, de que o PCC dá ordem para fazer uma greve num presídio, alguma coisa assim, para prejudicar politicamente opositores dessa extrema esquerda. E até que ponto o senhor acha que pode ser factível a ideia de que o PCC está por trás, por exemplo, da facada que o então candidato Jair Bolsonaro recebeu na véspera da eleição? Bom, eu vou agora dar uma opinião pessoal. A pergunta é bastante subjetiva, pelo mais de 15 anos de acompanhamento que tenho dessa organização. Eu percebo assim, que toda a incursão política que o PCC fez é para algum tipo de favorecimento pessoal de seus integrantes. Então, se porventura o PCC, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, ele em algum momento foi contra o governo PSDB, eu posso assegurar para vocês que ele foi contra porque é o governo PSDB que criou o regime disciplinar diferenciado. Ou seja, vamos imaginar que a primeira, o primeiro cárcere duro do Brasil foi criado no estado de São Paulo, fica lá no CRP de Presidente Bernardes, na região oeste, onde inclusive eu atuo, onde o preso fica 22 horas por dia numa cela isolado, sem telefone, sem televisão, sem visita íntima. E isso gera um descontentamento por parte dos criminosos. Então, esse era um motivo dele ser em contra de determinado governo do estado, que foi o que criou esse regime mais rigoroso. Com relação ao Bolsonaro, não há, até o que me consta, não há nenhuma evidência de participação do PCC no crime que sofreu o presidente. Eu não tenho detalhes da investigação lá, mas eu tenho bastante detalhes do funcionamento do PCC. Como eu disse, para eles não seria nada vantajoso ter participado disso, porque isso gera um recrudescimento, um endurecimento das leis. Nós tivemos o pacote anticrime aprovado pelo governo Bolsonaro, então eu não vejo nenhuma vantagem política. Eu não vejo o PCC hoje como uma organização que tem uma ideologia, um viés político. O único viés que tem essa organização hoje é a possibilidade de aumentar os seus lucros. inclusive, eles abandonaram a defesa principal deles, que era a defesa dos presos. Você não vê mais rebeliões aqui no estado de São Paulo ou fora, que são patrocinadas pelo PCC, brigando por algum direito do preso, que eles entenderam violados. Nós tivemos aí a greve de fome porque o Marcola foi isolado, quer dizer, é tudo em benefício de uma pequena liderança. Mas eu realmente não enxergo nenhuma motivação política hoje na atuação do PCC. Se houver alguma vantagem financeira de uma parte ou de outra, com certeza eles entrarão nesse ramo de atividade.